Fala meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pessoal, hoje eu estou aqui em Balneário Guarapari, aqui no litoral do Paraná. Vou apresentar para vocês essa residência. Queridos, essa é uma das residências que eu mais gostei, tá? Aqui no litoral do Paraná, no estilo praia, tá? Uma residência super aconchegante, um acabamento de primeira, tá? A planta dela foi muito bem desenhada para aproveitar os espaços, tá? Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo. Antes da gente entrar no imóvel, eu vou deixar umas imagens aéreas, tá, pessoal? Aqui da localização, para vocês conhecerem o ambiente aqui, tá? Conhecer o Balneário. A gente está pertinho do mar, aproximadamente 500 metros do mar, tá? E logo a gente volta. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ficou bem bacana aqui Os acabamentos em vida de blindex também Então assim, se você está procurando um imóvel Para você que procura um balneário Tranquilo, para você que quer ficar mais Sem o agito, né? Ficar mais tranquilo Com a família, com os amigos, né? Aproveitar, fazer o seu churrasquinho Ter mais tranquilidade na praia Esse imóvel aqui está localizado em um dos balneários Mais tranquilos aqui do litoral Tá? Então Para você que está procurando tranquilidade Esse aqui é o imóvel ideal Então sala de estar e jantar Para você reparar, é um ambiente bom Pisos em porcelanatos polido, tá? Aqui geralmente a gente faz o painel de TV Então você vai verificar que tem bastante espaço aqui Para você pôr o sofá E a parte da TV, né? Eu vou mostrar para vocês aqui Primeira área íntima E depois a gente vai para a nossa área de lazer, tá? Aqui a gente tem um corredor de acesso Ficou bem privativo também, tá? Para o acesso aos quartos Então vocês podem verificar que a planta ficou bem Assim, bem assertiva, né? Pé direito alto também Isso aqui é muito importante Para a questão de ventilação, tá? Vou mostrar para vocês aqui O quarto principal, quarto suíte São três quartos aqui, tá? Janela aqui na frente Para você aproveitar a ventilação Aqui é o banheiro suíte Para você reparar Já está tudo pronto As louças, os nichos É só fazer a mobília ali mais tranquila, tá? Quarto aqui com espaço bacana Dá para uma cama king tranquilamente Aqui parede com acesso para os painéis, tá? Logo aqui deste lado, tá? Quando você sai aqui da suíte principal Você tem um banheiro aqui ao lado, tá? Já tem um banheiro social Aqui tem um espaço, pessoal Geralmente Aqui o pessoal aproveitou Geralmente este espaço aqui Ele não fica com o porcelanato, tá? O pessoal faz um jardim de inverno Mas este espaço aqui Dá para você aproveitar Porque tem um fosso de luz com vidro lá Então aqui se você quiser adequar Aí vai ser do seu gosto Se quiser fazer algo nesse sentido Aqui tem este espaço para você aproveitar Aqui também tem um outro quarto Um pouco menor Então se você precisa trabalhar Ou se você quer vir morar no litoral Dá para você fazer um home office aqui Um homeschool, né? Para criançada Eu acredito que Aí com o passar desses últimos anos O que tem acontecido, né? Então você precisa Se você quiser fazer um escritório Tá? Ou um home office Para você aproveitar com a sua família Fica bem bacana Eu gostei também desse formato aqui Desse revestimento Ficou bem legal, tá? Ele é tipo um 3D, tá? Essa larjota aqui ficou bem bacana Então aqui é um quarto Aí você tem um corredor, tá? É o bacana que ficou dividido Com essas divisórias de corredores Então você tem Um ambiente bem isolado da área social E aqui nos fundos é um outro quarto Que você tem acesso, tá? Aqui para essa área maravilhosa Deixa eu mostrar para vocês, queridos Aqui só um pouquinho Eu já vou aqui Mostrar para vocês agora Este ambiente Olha só como ficou bacana Bem dividido Planta realmente bem assertiva Que eu gostei bastante, tá? Eu moraria tranquilamente aqui E eu tenho certeza que você também, tá? Porque a casa ficou sensacional Eu até não acendi as luzes, tá, queridos? Tem aqui, ó Algumas luminárias básicas Então assim, se você quiser modificar Eu estou te mostrando ela em natural, né? Como está aqui A ventilação que é bem fresca, né? Acho que quem procura um imóvel na praia Também procura isso, né? Um imóvel que seja bem ventilado E aqui, queridos Olha que sensacional Essa área de lazer Com essa piscina Isso aqui ficou muito bem planejado também Deixa eu dar um giro aqui E mostrar para vocês Olha que bacana isso aqui, queridos A gente tem todo um espaço aqui, ó Para fazer aqui de Colocar aqui aquele Aquelas cadeiras Para você tomar o sol Para você aproveitar com a família Brincar Enfim, aqui é um espaço maravilhoso Churrasqueira carvão Não pode faltar, tá? A primeira canha, queridos É do corretor Então se você comprou esse imóvel A gente vai vir aqui Açar a picanha Vai se divertir aqui, queridos Olha só como é que ficou bacana isso aqui Piscina Deixa eu ir até os fundos ali Que eu quero mostrar para vocês Como é que isso aqui ficou legal Olha só Você tem um espaço aqui De lote aos fundos, né? Para você aproveitar Deixa eu vir aqui Olha só como é que ficou bacana Aqui já tem luminárias também, tá? Para você iluminar à noite aqui A piscina Um espaço aqui realmente Bem legal Depois, se você quiser Você pode revestir Fazer um deck Mas isso vai ficar até o critério, tá, queridos? Tem algumas ideias Que dá para fazer Ali dá para fazer a área de serviço Já está pronto com canaventos, tá? Mas é um imóvel aqui realmente Bem imponente, tá? Acabamento sensacional Acabamento de primeiro Pessoal porcelanato polido Gosto desse porcelanato Inclusive tenho na minha casa Desse porcelanato, queridos Então realmente ficou bem bacana É uma casa que Quem está procurando conforto E também tranquilidade, tá? Esse é o sinônimo Desse imóvel aqui na praia Especificamente esse imóvel aqui, tá? Então, queridos Se você gostou desse imóvel Eu vou deixar aqui na descrição O meu contato As minhas redes sociais Para você vir aqui no litoral, tá, queridos? E você vir visitar esse imóvel A gente Você comprar esse imóvel Para a gente comemorar aqui Eu vou comemorar com você A primeira picanha é do corretor Tá, queridos? Também tem um espaço bacana aqui Tranquilamente, tá? Se for carros pequenos Você cabe aqui quatro carros, tá? Você tem os portões Que abrem tanto do lado esquerdo E direito Se você tiver Um carro grande Uma camionete Cabe tranquilamente aqui Dois carros Tem um jardizinho ali Pronto na frente Uma casa bem imponente, tá? Bem bacana mesmo Vou deixar na descrição O meu contato As minhas redes sociais, tá? Se você tiver interesse Entra em contato comigo Se eu não te responder De imediato, tá? Tem alguém da minha equipe Que vai entrar em contato com você Vai estar de prontidão Para você vir aqui E fazer o melhor negócio Na descrição também Eu vou deixar o contato Do corretor Matheus Que é o corretor responsável Aqui por esse imóvel, tá? Por esse imóvel maravilhoso Se você precisar de mais detalhes Em relação ao imóvel Ele vai te responder, tá? Se eu não conseguir te atender de momento Corretor Matheus Que é o corretor da minha equipe Aqui de Praia de Leste Vai responder você Vai te dar todas as informações, tá? E a gente Se precisar A gente vem A gente visita com você, querido Você vai ter todo um atendimento Personalizado Que você merece Para ter o seu imóvel na praia Se você tiver intenção De financiar, queridos Também dá para você financiar Você pode dar 20% de entrada Como parte de pagamento Que geralmente É o que as instituições bancárias Pedem, tá? E também Você vai financiar aí 80% Diretamente com qualquer instituição bancária Que você desejar Tá bom, queridos? Vou deixar vocês aqui Vou encerrar aqui Nessa área de lazer maravilhosa Aqui aos fundos Isso aqui está muito bacana Isso aqui dá para aproveitar Bem, sol aqui na piscina Maravilhoso Deixa eu focar aqui Então vamos encerrar esse vídeo aqui, queridos Tá? Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E o corredor está bom Tchau 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 Tchau